Bom dia A gente acordou faz tempo, mas eu decidi gravar só agora E essa câmera também sem bateria, então Eu vou fazer meu café sem cafeína, porque eu parei de tomar café Enquanto eu faço meu café, eu vou carregar essa câmera aqui Vou jogar meu computador O esmalte que eu tô usando é o 40 graus da... Colorema Ei, Pinto Tu tá me chamando pro quarto? Tá, vamos lá Uma notícia boa no meio do caos O segredo aqui do meu café, tô testando um novo É sempre deixar o espresso esfriar sozinho Não colocar gelo, porque senão fica aguado Enquanto meu café não ficar pronto, eu vou sentar aqui no meu computador Eu preciso trabalhar, né? Vim mostrar pra vocês uma coisa favorita do mundo Que é meu Notion Aqui tem meu calendário E aqui tem o calendário do Tropiquilas, que é onde eu trabalho E aí aqui eu apaguei as coisas, tá? Pra... né? Eu apaguei umas coisas porque não tem necessidade Mas aqui tem o calendário Aqui tem o calendário que eu uso, mas não tanto Aí eu também apaguei aqui Mas aqui você pode colocar as coisas mais importantes Aqui são coisas muito importantes que eu preciso fazer E aí eu divido por dias da semana Então, aqui eu coloco o que eu tô fazendo Hoje em dia eu tô só em home office, né? Então tá estúdio, mas eu tô só em home office Eu apaguei aqui E aqui eu tenho terapia 6,5 Aí eu preciso muito pegar a receita do meu remédio e comprar E vou colocar os meus to-dos aqui Aí eu tenho uma lista do supermercado aqui Porque tem um aplicativo no celular Então eu consigo ir anotando aqui Aí se eu for ao mercado ou se eu precisar fazer alguma compra Eu tenho na minha mão Aí uma coisa que eu fiz que eu amo É meu controle financeiro aqui Aqui tá duplicado, eu vou apagar Mas é meu controle financeiro Esses meses já foram Então tchau Eu vou mostrar pra vocês um mês em branco Que vai ser o de maio Pra vocês entenderem como eu me organizo financeiramente Bom, então aqui eu tenho Algumas contas fixas e básicas Que eu tenho que pagar Então condomínio, terapia, celular, internet, PTU, cartão de crédito, cartão de crédito Luz da minha casa, Spotify, contador, gasolina E imposto das notas que eu emito Então aqui tem o nome, valor, vencimento e status E observação E aí como eu faço? Condomínio É... sei lá Tô colocando qualquer valor, tá? Aí o vencimento eu já deixo pré-programado Aí aqui embaixo ele vai fazendo a conta Do quanto eu tenho pra pagar Então esse mês, no celular, sei lá, 100 reais E aí aqui, ó Vai somando tudo Você consegue fazer a fórmula Tipo o Excel E aí, sei lá Paguei aqui Eu consigo colocar umas tags Minha tag é geralmente pago E aí eu vou colocando Tipo, ah, já paguei, já paguei, já paguei Bibi, bababó E aqui é o vencimento Aqui é tudo que sai E aí aqui é tudo que entra Aqui é tudo que sai Eu vou acrescentando, lógico, né O que que, sei lá Supermercado, bibibi, bababó Essas são as contas fixas Aí supermercado Tá, 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 tá Aí as entradas Salário 50 reais Aí É... Public Eu tenho que fazer Custa 10 reais Ah, tá Aí tem Eu coloco o vencimento Que é, na verdade, o recebimento E aí aqui o status eu coloco Recebido Aí aqui eu tenho Tipo, entrou 60 reais E saiu 400 Ou seja, preciso não gastar dinheiro Então eu fico controlando Minhas finanças assim É super fácil e rápido E... Aqui geralmente eu faço o net Que é o que sobra Se eu tô no lucro E aí eu guardo o que sobra, né E é isso Eu amo Notion E queria só mostrar pra vocês Que muitas pessoas Me perguntam sobre Enquanto o meu café não foi Tô com esse pijama aqui Todo capengo Aí eu coloquei um top de academia Pra me incentivar Uma caminhada já já São uma da tarde Eu tô aqui já trabalhando Pagando as minhas contas E o leite que eu gosto Não tinha Eu comprei esse aqui Aqui tem um monte de louça Pra lavar Por favor, ignore E aí E aí Eu fiz meu café E isso aqui é o resto Do meu jantar ontem É uma salada Sei lá Quando eu volto Reizinho lindo Troquei de roupa Porque tá super frio Sabe que eu lembrei? Meu namorado Ele fez um bolo De brigadeiro ontem Sério Meu namorado é perfeito Tijela Ficou Tijela Ficou 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 Estou Tijela lá. Cadê seu amigo pão de queijo? Ó o pão de queijo, ele tem esse pão de queijo que ele não come, ele só transporta, ó. Ele pega e aí ele fica levando pros lugares. Vamos? Vamos? É, a gente tá indo. Cadê? Me mostra. Ah, ele tem super medo de pessoas, eu vou fazer aqui a portaria. Vem, tigela. Vem. Meu amigo tá me ligando? Oi, tudo bem e você? Não tô fazendo um chá. Não, tô fazendo um café. Tudo, e você quer que eu vire a câmera? Não, eu tô no... Nossa, o jovem adulto brasileiro, esse sofre, hein? Vou sair da terapia agora. Não vou esperar meu namorado vir pra cá. E volto pra fazer meu skincare com vocês, tá? Desculpa o dia chato, mas é quarentena e eu tô trancada em casa, né? Alguém chegou aqui, trouxe uma armita pra mim, arroz, feijão. Tá. A novela, só. Mas a novela é antena, eu tenho antena. Em São Paulo, por exemplo, quem vai se vacinar tem a opção de fazer um pré-cadastro na internet. Tô aqui editando e vendo o BBB. Percebe que eu não finalizei o vídeo. Eu assisti a novela, o meu vlog, e dormi. Fiquei de mostrar minha rotina de skincare da noite pra vocês, não esqueci, mas eu volto, prometo. Paz.